Olá pessoal, professor Carlos André, coach para concurso, vim aqui hoje para falar sobre concurso da área fiscal. Se você se interessa em concurso da área fiscal, clica no curtir aí, se inscreve no canal para outras notificações, compartilha com seus amigos e vem comigo. Muito bem, todo mundo sabe que os concursos da área fiscal estão em alta. Está tendo concurso para todo lado. Tem, você faz, Mato Grosso já teve, você faz Brasília, vários concursos estaduais estão acontecendo. Municipais, então, nem se fala. Os físicos municipais, Guarulhos, Osasco, Porto Alegre, aquele do Rio Grande do Sul, como é que foi? Pelotas, para todo lado, isso eu vou falando aqui pelo sul da nossa área. Mas está tendo concurso para o físico para toda a área, né? Ah, professor, você não era só fã da Receita Federal? Bem, primeiro que eu nunca fui fã de concurso nenhum, né? Todos aí nós estamos preparando. Mas é verdade que a Receita Federal também baixa, né? Vai ter Receita Federal? Um dia vai ter, quando eu não sei, né? Mas a área fiscal, né, que privilegia essa parte de tributário, contabilidade, e os fiscos estaduais e municipais estão privilegiando muito TI, né? Então, eles estão em alta, está tendo muitos concursos. E, obviamente, isso acaba fazendo com que a atividade coaching também aumente nisso daí. Nós temos aumentado aí. Nós estávamos trabalhando com um coach, era o Aquio, aí entrou agora o Luiz, entrou o Diogo, a Veridiana acabou, o TJ já migrou também. E nós estamos trabalhando, né? E uma das coisas que você precisa entender, né, é que esses concursos de que você faz, eles acabam, às vezes, demorando. O de Brasília, que saiu agora, por exemplo, demorou anos para sair. E saiu. É um mega concurso super disputado, né? A remuneração muito boa. Mas quem não está super mega pronto, quando é a prova do Brasília? Janeiro. Janeiro a prova de Brasília. Então, quem não estiver mega pronto, também não vai até lá, né? E, particularmente, né, o pessoal que tem me procurado aqui, está muito afim do Cefaz Paraná. Obviamente, né? O Cefaz Paraná aconteceu outro, foi em 2012. 2012. 2012. Foram 100 vagas, né? E uma remuneração maior, inclusive, que da Receita Federal. Só que a prova bateu muito em cima de TI, né? Então, é uma prova, né, em que as pessoas, a gente fala que não quer um auditor que saiba de TI. A gente quer alguém do TI que saiba de tributação, né? Então, hoje eu estou aqui, nessas sessões, né? Realmente, o correria, acabei não gravando nenhum vídeo sobre isso. Hoje, estou aqui com o Luiz Eduardo e com o Diogo. Como eu disse, a Veridiana, que a nossa terceira coach não está participando. E o Aquil, no momento, está parado também de fazer coach. Pôde passar em vários concursos, agora ele deu um tempo. E nós estamos dando uma pausa exatamente no programa de TI. Então, Luiz Eduardo, o Diogo, me digam aí como é que está aí. Primeira coisa, como é que foi pegar TI? Difícil. O que você achou, Diogo? É, TI é uma matéria pesada, realmente. Você diria que TI é a matéria mais casca-grossa do Cefaz hoje em dia? O que você acha, Luiz? Eu acho que, assim, talvez para quem seja da área de TI tenha uma especialidade. Mas para quem não é o mundo da área de TI, não tem informação, Então, é um universo meio diferente, meio novo, né? Que exige bastante esforço para que se consiga conhecer e se aprofundar nos conhecimentos. Você tem formação anterior? Já sabia de TI antes? Não, minha formação é administração e direito. E você? Engenharia civil. Engenharia civil. E a gente está estudando TI na raça, sozinho, né? Pegamos o material, aí divide o que tem que estudar na semana, E a gente se reúne aqui e sentamos para ver o que sabe, o que não sabe, Pegam as listas de questões de concurso para fazer e vamos adiante. E na semana passada, deu ruim, não adiantou porra nenhuma o que a gente estudou, Quem a gente fez? Mais uma semana. Tem que ser de novo, é assim que funciona. Aí agora, para dar uma pausa, a gente pegou o tributário. Beleza. E agora a gente vai começar a fazer, a gente decidiu na reunião de hoje, Que a gente vai começar a dividir o programa, né? Para cada um falar uma parte. Então, na próxima aula, quais são os assuntos? Na nossa próxima sessão de coaching, semana que vem, quais são os assuntos? É tributário, vai ser introdução, é direito tributário, princípios tributários, limitações constitucionais. Então, o combinado é que entre a Veridiana, o Luiz e o Diogo, Cada um vai falar um assunto, cada um vai estudar o assunto, E a gente vai sortear aqui na hora, quem vai dar, entre aspas, aula de cada assunto. É isso? Isso, exatamente. Beleza. Então, ó, vagas abertas para poder participar do nosso grupo aqui, Se você quer passar no Fisco Estadual, né? A gente tem uma vaga aqui para quem quiser vir para o Fisco Estadual, Fisco Federal, Fisco Municipal. Agora, o pessoal está fazendo outros concursos, né? Você fez o concurso da Prefeitura. Prefeitura de Curitiba, eu fiz, fiz. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais e Campinas. Fez Campinas. Esse São José dos Pinhais apareceu como habilitado, né? Habilitado. Ainda não deu a classificação, o concurso está meio estranho, né? Mas pelo menos já está habilitado, e um concurso já apareceu para habilitado. E o Diogo apareceu aprovado na Prefeitura. Isso. Para o cargo de engenheiro. É, para o cargo de engenheiro civil. Engenheiro civil. Então, pelo menos o pessoal já está caminhando, né? No sentido de, estamos fazendo os concursos, estamos podendo ir adiante, né? Ó, é isso mesmo, Fisco Estadual, né? Então, nós temos o grupo aqui que é do NSS, temos o grupo da carreira policial, eu tenho alguns coaches da área policial e NSS. São os grupos que estão bombando, né? Ainda tem o pessoal do TJ, que ainda está pendurado aqui, porque não sei o resultado, né? E grupos da área fiscal. Então, se você quer fazer coaching da área policial, se você quer fazer coaching da área fiscal, né? Do INSS, né? Ah, o pessoal está me pedindo muito o que eu chamo de coaching coletivo, né? Que tem muito a ver com essa história de fazer uma trilha, né? Porque, na verdade, o que a gente faz aqui também é uma trilha. A gente determina o que a gente vai estudar, né? A gente estuda, chega aqui, a gente toma... A diferença é que eu estou aqui presencialmente para analisar, ver o que está indo. Então, eu estou vendo, né? A gente estava falando aqui, um balanço. Tem, a gente deu uma olhada, agora a gente já sabe que a gente não sabe, né? Então, agora a gente sabe que a gente não sabe, né? Porque aí eu vou estudando junto também, a gente estava até falando. Por isso que eles falaram deles darem aula também, porque eles falaram assim, pô, quem ensina é quem mais aprende. Eu falei, é verdade. Então, eu aqui trabalhando com eles, né? Acaba me puxando também, apesar de que eu sou pós-graduado em análise de sistemas em 1991. Coisa pra caramba, né? Era outro computador que funcionava naquela época. Mas a linguagem, né? Banco de dados, de lá o que for, não é grego pra mim. Mas mesmo assim, é outro nível de puxada, né? É diferente trabalhar com esse pessoal aí. Então, se você quer participar coaching da área fiscal ou da área policial também, eu vou acabar gravando outros vídeos da área policial, quando eu tiver os coaches da área policial aqui, né? E do NSS e eu vou lançar os coletivos, que antigamente eu chamava de turma de simulados, aí chamei de desafio, que é estabelecer uma programação quando eu faço com eles, só que lá eu já faço toda a programação. Aí mando pro cara toda a programação, eu já faço todas as listas, já faço todos os simulados. Que é o que nós fazemos individualmente. Só que aqui eu faço semana a semana, com a mãozinha dada e a gente se encontra, né? No coaching coletivo, eu passo isso por WhatsApp pro cara, né? E aí ele vai fazendo as listas, vai fazendo os simulados, ele tem a trilha, ele tem a cobrança do que fazer, né? Então adianta isso daí. Vou lançar aí essa semana, eu vou ver se agora à noite, acabar de atender eles aqui, eu vou lançar pra muita gente tá me cobrando, né? Sobre o coaching coletivo. A gente tá chamando de coaching coletivo, eles falaram pra chamar de tria da aprovação, né? Já que estratégia tem a trilha estratégica, eu tenho a trilha da aprovação. Trilha da aprovação, né? Que na verdade é esse planejamento, essa divisão do conteúdo que a gente vai fazer pra você poder estudar. Ok? Então, vamos lá. Uma vaga para coaching na área fiscal pra participar do nosso grupo aqui de vencedores. Um abraço. Se você quer participar coaching da área fiscal ou da área policial também, eu vou acabar gravando outros vídeos da área policial, quando eu tiver os coaches da área policial aqui, né? E do NSS, e eu vou lançar os coletivos, que antigamente eu chamava de turma de simulados, aí chamei de desafio, que é estabelecer uma programação quando eu faço com eles, só que lá eu já faço toda a programação. Aí mando pro cara toda a programação, eu já faço todas as listas, já faço todos os simulados. Que é o que nós fazemos individualmente, só que aqui eu faço semana a semana, com a mãozinha dada e a gente se encontra, né? No coaching coletivo, eu passo isso por WhatsApp pro cara, né? E aí ele vai fazendo as listas, vai fazendo os simulados, ele tem a trilha, ele tem a cobrança do que fazer, né? Então adianta isso daí. Vou lançar aí essa semana, vou ver se agora à noite, acabar de atender eles aqui, eu vou lançar pra muita gente que tá me cobrando, né? Sobre o coaching coletivo. A gente tá chamando de coaching coletivo, eles falaram pra chamar de trilha da aprovação, né? Já que estratégia tem a trilha estratégica, então eu tenho a trilha da aprovação, trilha da aprovação, né? Que na verdade é esse planejamento, essa divisão do conteúdo que a gente vai fazer pra você poder estudar. Ok? Então, vamos lá, uma vaga para coaching na área fiscal pra participar do nosso grupo aqui de vencedores. Um abraço. 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 Um abraço.